Mudança no line-up de pilotos da McLaren, só que na IndyCar, confirmação de upgrade da RB, no caso a Visa Cash App, desenvolvimento da Williams e a possibilidade real de Antonelli na Williams, vamos falar sobre isso agora. A Summer Sale da Instant Gaming está, contudo, produtos com até 85% de desconto, você não pode perder, entra pelo link aí na descrição. E as melhores camisetas, as mais bonitas da Fórmula 1, estão na Paddock BR, você encontra modelos de todas as equipes e pilotos, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, então não perca, entre pelo link aí na descrição e coloque o nosso cupom. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias da Fórmula 1, hoje mais cedo tivemos um vídeo, se você não viu, deu uma olhada, geralmente postamos dois vídeos ao dia, e agora vamos então para mais um vídeo começando com a IndyCar, não é nem com a Fórmula 1. Isso porque temos uma mudança um tanto quanto surpreendente nos pilotos da McLaren. Está saindo Théo Purché, é isso mesmo, que estava sendo elogiado, fazendo um bom início de temporada e tudo mais, e vai ser substituído pelo jovem de 19 anos Nolan Siegel, não sei como se fala, não acompanho tanto assim a base ali. De qualquer forma, é um talento que está surgindo, correu de Le Mans, se não me engano até venceu pela equipe do Zac Brown, agora no último final de semana na LMP2, se não me falha a memória ele estava na equipe, e a McLaren, buscando assegurar esse talento, o contratou, tirou o Purché, e o Purché agora está a ver navios. A McLaren prometeu ajudá-lo com a sua futura equipe, buscar uma equipe para ele, lembrando que o Purché é campeão de F2. Então nós temos um detalhe aqui, será que o Purché pode fazer uma baguncinha no mercado da F1? Isso porque agora com ele disponível no mercado, por que não pensar que ele possa ser uma opção? É claro, acho que ele é uma opção muito distante, você tem vários outros pilotos na fila e que tem uma vantagem sobre ele. Mas por que não pensar que a McLaren poderia ajudá-lo a ir com uma vaguinha em alguma equipe na F1? Pode acontecer, eu não acharia nenhum absurdo se acontecesse, porque a Fórmula 1 a gente sabe como é que é, né? Tem de tudo e mais um pouco. Mas está então, uma surpreendente mudança com o Purché mesmo sendo elogiado, sendo chutado da McLaren. Agora vamos falar de Visa Cash App, ou RB, que é o seguinte, você lembra do vídeo que nós postamos não tem muito tempo, falando sobre um upgrade que poderia dar aí uma boa performance, um bom ganho de performance para a RB? Pois bem, a primeira parte desse upgrade está confirmada agora para a Barcelona, nós já estávamos falando sobre isso no outro vídeo, e agora temos uma confirmação de que vão conseguir sim adiantar algumas partes importantes, principalmente a Soalho. É esperado um ganho considerável para brigar ali no meio de pelotão, e considerando também que já estão brigando de vez em quando por pontos, pode se tornar uma equipe mais ainda candidata a estar no top 10 nas próximas provas. Ricardo e Tsunoda estão um tanto quanto otimistas com esse upgrade, falando das melhorias que o carro já vem tendo nas últimas provas, e que inclusive só não estão marcando mais pontos por um ou outro azar que estão tendo recentemente. Então vamos ver o que vira, quanto mais competição, melhor. Tem todo mundo aí basicamente, talvez uma ou outra equipe não leve atualização, mas muita gente vai levar atualização para a Barcelona, e essa corrida está começando a gerar muita expectativa, porque na prática vai ser quem lida melhor com a sua atualização, não vai ser a performance que nós vimos até o momento nas últimas provas. Agora começa uma segunda rodada de atualizações, na primeira a McLaren, Ferrari conseguiram incomodar a Red Bull, agora vamos ver se a Red Bull recupera a liderança, ou se nós vamos ter McLaren e Ferrari ainda no calcanhar dos touros, assim como o Mercedes também. Vamos acompanhar, porque está ficando legal. Temos agora a notícia da Williams, na verdade duas notícias relacionadas à Williams. A primeira é sobre também atualização, isso mesmo, estamos falando de muitos upgrades. Isso porque foi confirmado pela equipe, conforme você confere na descrição, lembrando que todas as fontes estão na descrição, que eles estão fazendo um trabalho conjunto, paralelo basicamente, tanto em melhoria aerodinâmica, quanto na redução do peso do carro, para poder conseguir ficar mais consistentemente na briga pelos pontos. Os próximos pacotes de atualizações devem aproximar a equipe do meio de pilotão, de acordo com o álbum, já indicando que também será um pacote fracionado, né? Assim como todas as outras equipes estão fazendo, a Williams vai colocar um pouquinho agora, mais um pouquinho depois, mais um pouquinho depois, ao invés de esperar uma prova para colocar tudo de uma vez. James Wallis espera que o pacote ajude a Williams a se distanciar da Sauber e superar a Alpine, então eles têm uma meta muito clara, e convenhamos que superar a Alpine do jeito que ela está hoje em dia não é muito difícil, então a Williams pode sim ter capacidade de conseguir esse feito. Além disso, é esperada também uma definição sobre o piloto que vai correr com o álbum no ano que vem, e é aí onde entra a nossa última notícia do vídeo de hoje, e que eu quero que você preste bastante atenção. Você se lembra de toda a mudança no regulamento da superlicença, né? A exceção que foi aberta esses dias, nós trouxemos aqui. Pois bem, agora quem fala sobre isso é o Joe Saward, que é um dos caras mais conceituados e acerta muita coisa, porque ele preza muito pela informação confiável, e ele fala o seguinte, que há sim uma expectativa de definição por agora aí durante o Grande Prêmio da Espanha, se não no mais tardar pouco depois. E essa definição deve ser para apresentar Carlos Sainz para o próximo ano, e também ele coloca que há sim uma boa possibilidade de ter um anúncio do Antonelli para ele ficar esse restinho de ano. Só ficaria mais a cargo de saber se ele vai entrar logo depois do Grande Prêmio da Espanha, na outra corrida, ou se ele vai chegar só no segundo semestre. Então o Joe Saward fala basicamente aquilo que o próprio Paddock tem falado, que há uma expectativa muito grande de anúncio do Carlos Sainz nesse Grande Prêmio da Espanha, inclusive tinha uma outra matéria aqui que eu acabei não incluindo, achei irrelevante, que é o Sainz falando que ele vai anunciar em breve a sua próxima equipe, então pode ser isso agora, né, no Grande Prêmio da Espanha, Grande Prêmio de Casa, e aí o Antonelli com essa mudança já poderia ser anunciado também. Veja bem, não é uma confirmação, só que com o Joe Saward falando que ele tem uma forte impressão sobre isso, que é o que deve acontecer, é porque ele já deve ter alguma informação muito consistente lá dos bastidores, de que sim, está tudo se inclinando para isso. Talvez o que esteja faltando seja uma assinatura, seja ajustar um ou outro detalhe, talvez seja isso, ok? Não estou aqui cravando que é isso que falta, talvez falte às vezes um detalhe ou outro, às vezes vai ter que colocar o Antonelli para fazer ali uns dois treinos livres e tal só para preencher um requisito da via e pronto, possivelmente está faltando alguns detalhes. Mas o Sainz é quase certo na Williams, a não ser que de última hora ele decida ir para a Audi e o Antonelli tem essa expectativa toda. Vamos ver se o moleque realmente vai para a Williams e como eu disse no outro vídeo, se ele for, não vai fazer muita diferença se ele não andar bem, porque já está o Sargent lá. Então, se você tirar o Sargent e o Antonelli não andar bem, você não vai estar perdendo nada. No máximo, você vai ter um moleque muito bom entregando resultados, então a Williams não teria o que perder e nem a Mercedes. A Mercedes também poderia muito bem ganhar com isso, já treinando o Antonelli para o ano que vem. Quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos do vídeo aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!